Olá, pessoal! Hoje vamos falar de A Senhorita de Scuderi, do Ethea Hoffmann, um mestre da literatura alemã, mestre do sinistro, dos elementos sombrios, um dos maiores contadores de histórias da literatura universal, um cara que influenciou Edgar Allan Poe, Dostoyevsky, Franz Kafka, foi estudado por Freud. A gente podia passar o resto de dias discorrendo sobre quem ele influenciou. E vamos falar um pouquinho dessa novela logo depois da vinheta. Se liga aí! Bom, pessoal, já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos. Ativa o sininho de notificação ao lado aqui da inscrição, que assim você fica recebendo todas as novidades semanalmente que saem aqui no canal. Vamos falar aqui desse cidadão aqui, desse senhor, Ethea Hoffmann, Ernest Theodor, Amadeus Hoffmann. Esse Amadeus é em homenagem ao Mozart. Ele era um grande fã de Mozart. Era músico, era compositor, inclusive. Você pode encontrar algumas peças do Hoffmann no YouTube. Eu escutei algumas. Eu não sabia que ele era compositor de concertos. Fiquei sabendo após a leitura desse livro. E, obviamente, ele ficou muito mais conhecido por ser um escritor. Tem grandes clássicos da literatura. Essa é uma novela importante da carreira dele, que faz parte dessa coleção aqui, Fanfarrões, Libertinas e Outros Heróis. Essa coleção é uma seleção de livros organizada pelo Marcelo Bax, um dos grandes especialistas em literatura alemã aqui do Brasil, um dos grandes tradutores na área. E essa leitura eu fiz através de um grupo, de um grupo de pessoas, um grupo de colegas que, através da Roberta, uma querida amiga, me convidou. Assim que pensou nesse grupo, ela me convidou a mim e ao Danilo Pereira. E, a partir de então, uma dezena de gente boa, eu já tenho, acho que, uns 20 pessoas que estão participando desse grupo. Ainda está bem fechado, depois a gente quer uma forma de deixar mais público, mais amplo, aliás, e mais público, sem perder a qualidade do debate. Para a gente discutir sobre essa coleção, a gente iniciou para falar de alguns livros dessa coleção. E, uma vez lido os livros, o próprio Marcelo Bax participa dos debates da leitura desses livros. A gente já leu dois livros, e esse é o primeiro que eu estou fazendo, resenha, aqui para o canal. Esse livro inaugura o romance policial na literatura alemã. Só por esse fato, já seria algo muito importante para a literatura mundial. A literatura alemã pode parecer um pouquinho distante da gente, mas é uma literatura, de certa forma, desconhecida do brasileiro. A literatura russa tem muito mais influência e admiradores do que a literatura alemã. Eu mesmo, já confessei aqui para vocês, não sou um grande leitor dos alemães, mas, a partir desse projeto, comecei a observar mais um pouco desse país. Espero que as editoras possam voltar as atenções um pouquinho para os grandes classes da literatura alemã também, e os contemporâneos também, que até alguns contemporâneos são difíceis de encontrar. Mas aqui, o que se trata desse livro, desse curtinho livro, um pouco mais de 100 páginas, e essa senhorinha aqui, de 73 anos, por que ela se envolveu nesse romance policial? Por que ela virou o primeiro personagem, o primeiro protagonista dos romances policiais alemães? Estavam acontecendo uma série de assassinatos na Paris de 1680. Esse livro foi lançado em 1820, e o Hoffman fez uma pesquisa, dois anos antes do lançamento desse livro, para contar essa história dessa Paris sombria e escura, uma Paris violenta, na época de Luís XIV, em que uma série de assassinatos acontecem a homens que estão indo presentear com joias as suas amantes, as suas futuras esposas. E, numa determinada noite, a senhorita de Scuderi recebe em sua casa um sujeito misterioso que ela já estava indo dormir, ou já estava dormindo, eu não lembro exatamente bem esse detalhe, mas esse sujeito é recebido na casa dela, pela camareira dela, e entrega um pacote de... quer desesperadamente falar com ela, a camareira proíbe, né, dessa invasão na residência dela, e quer desesperadamente entregar um pacote de joias, uma caixinha de joias, pra a senhorita de Scuderi, que é uma senhora, já de 73 anos, que tem prestígio na corte francesa, que ela é escritora. Ela fica com essa caixinha de joias, e vai tentar descobrir, quando ela vê as joias, são joias muito bem feitas, de uma qualidade que somente um Orivis seria capaz de produzir joias tão bonitas como aquela. E esse é o elo da história, que ela começa a desvendar, que ela vai atrás do Cardilac, que é um Orivis muito prestigiado nessa Paris, é considerado um dos mais hábeis do ramo, um dos mais talentosos, e a partir daí é que o Hoffman, pra mim, é o ponto-chave que o Hoffman começa a tratar essa novela aqui, através das nuances, dos flashbacks, as histórias vão indo e voltando, e pra mim esse é o grande lance, esse é o grande momento do livro, quando esse personagem, o Cardilac, entra na história. Apesar da senhorita de Scuderi ter seu protagonismo, os questionamentos do Cardilac que tratam dessa história, que a gente vai se desenrolando nessa história, é que é um dos pontos-chave. Ele é um... o Hoffman começa a contar a vida dele, e começa a dar as características dele, que apesar do talento dele, ele tinha um certo descompromisso com os... os pedidos que ele recebia de produção de joias, ele tinha um apego pelas suas obras, né, pelas suas criaturas. Então, esse é o grande lance do livro, eu não quero contar mais, porque ela é uma novela muito curta, e qualquer coisa que eu conte aqui, eu vou acabar contando spoilers. Mas se você leu, ou se você vai ler, você vai se atentar a isso que eu tô falando, do apego do artista com a sua obra. Inclusive, mais recentemente, a gente teve o caso daquele artista que triturou sua obra após ela ser leiloada, né. Isso é uma síndrome de alguns artistas que são apegados à sua obra, não querem que elas sejam leiloadas, ou então vendidas, e ele acaba achando que ela não está sendo valorizada o suficiente. A arte também é destruição, então, não deixa de... Acabou, aquela obra acabou virando mais valorizada ainda, né. Não sei nem se a intenção dele era essa, ou era de fato destruir. Mas a gente tem, assim, o Hoffman, além de ter influenciado muita gente, eu até achei que ele tivesse sido influenciado pelo Moliere, eu achei, assim, tem um certo sarcasmo nesse livro bem típico e ele remete, ele volta ao tempo no século XVII para contar essa história. Ele ambienta toda essa novela na Paris de 1680. Ele utiliza personagens reais. A própria senhorita de Scuderi foi uma escritora real, muito famosa nessa época. O rei Luiz XIV também é um personagem dessa novela. Você tem o Racine, também é um personagem que aparece nessa novela, que depois o próprio Marcelo falou que estava mais ligado ao Racine do que propriamente ao Moliere. Então, o Hoffman faz um... Em poucas páginas, ele fala aqui sobre diversos assuntos, sobre os mais diversos pontos de vista, né. Ele foi um jurista e não deixa de ter aqui todo um julgamento, até porque a gente está falando de um romance policial. Tem a trama do réu contra o poder, no caso aqui o poder absoluto, né. A intolerância da falta de justiça que a senhorita de Scuderi se vê envolvida em toda essa trama. É comum as sociedades pouco se importarem com as questões individuais, aliás, alheias. Se importa mais com a sua questão individual, com a sua condição. E esse livro também aborda sobre isso. Ele, como jurista, dá um desfecho até um pouco menos racional do que o próprio judiciário geralmente trata. você tem uma questão até passional aqui que é envolvida na história. Achei bem interessante. Eu achei até que fosse descambar um pouco, ficasse meio noveleiresco demais, caísse a qualidade, mas não. Tudo é muito bem embolado, muito bem pensado. E inaugurou uma resenha de as minhas impressões sobre um livro alemão. Eu não lembro se eu fiz sobre algum autor alemão ainda aqui no canal. Se você quer assíduo aqui no canal, me recorda aí se eu fiz. Enfim, pessoal, é isso. Vamos ler literatura alemã, vamos ler mais do Hoffman. É necessário mais lançamentos do Hoffman. Recentemente, Azarra, se eu não estou enganado, lançou o livro do O Quebra-Nose, que ele é um musical musical dele. E muito famoso, inclusive. Acho que talvez seja até o mais famoso do Hoffman. Eu posso estar falando uma besteira, mas assim, ao que me parece e ao que soa mais popular dele. E eu espero trazer outras coisas aqui. Não vou prometer nada, porque é bem difícil alguns livros do Hoffman, mas eu espero voltar a ler ele o quanto antes. Baixar aí o PDF, o que for, tá tudo em domínio público. E entender também, lendo mais a obra dele, o quão influente ele é na literatura mundial até hoje. Ele inaugurou esse realismo, esse realismo, esse... Freud diz que ele é o mestre do sinistro. Então, um escritor que foi estudado por Freud, você deve marcar urgentemente pra lê-lo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aqui nesse vídeo, comenta aí se você já leu, se você vai ler, o que você conhece do Hoffman, o que você conhece da literatura alemã. É isso aí, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.